E aí, tudo bom? Douglas Silvia para mais um vídeo. Estou aqui no Bazar Casas André Luiz, na unidade São Miguel. E hoje resolvi aparecer, dar uma garimpada, ver o que há de mais interessante e postar para vocês aí. Se você não conhece essa unidade, o Bazar fica na rua Mohamed, Imbraim Salé 602, São Miguel Paulista. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço certinho para vocês aí. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Esses armários, duas portas, eu acho que vale muito a pena. R$288,00, pessoal. É o preço deste armário. Então tem um, dois, três, quatro, cinco lugares. Ele parece ter uma profundidade de R$40,00 por R$50,00. Eu, sinceramente, estou pensando até em levar um desse para casa. A questão é que eu vim de moto, eu não consigo levar. Mas eu estudo ainda, estou estudando levar uma peça dessa para mim. Colocar na minha lavanderia, colocar produto de limpeza. Baguncinha da lavanderia que vocês sabem muito bem como que é, né? Essas duas cômodas estão lindas. Eu acho que mostrei da outra vez, mas não custa nada mostrar de novo, né? São peças lindas. R$650,00 essa e essa daqui R$780,00. E aí Da outra vez que eu vim aqui gravar eu não mostrei os fogões de geladeiras, ok? E hoje vou mostrar. Então fogão quatro bocas, acendimento automático 360, quando eles recebem esses fogões aqui eles fazem uma manufesa, uma higienização e uma manutenção nesses fogões, então você pega um fogão com garantia de 90 dias, todos têm garantia de 90 dias, então esse por 360, esse aqui por 280, um maior por 580, cinco bocas, olha o tamanho do forno, enorme. Tem uma ali que eu achei uma graça gente, minha avó tinha um fogão desse aqui, a minha avó tinha um fogão desse aqui exatamente nessa cor, me passou um filme agora quando eu vi esse fogão, olha que graça. Gente que lindo, eu achei muito lindo esse fogão, precisa beber e tá intacto, 1145. Geladeiras tem muita coisa também, tem bastante opção. Geladeiras tem geladeiras que parte de 580, como essas duas aqui, 450 essa última aqui, até algumas maiores de duas portas, como essa por 920. Essa por 680 da Bosch. É incomum ver essas geladeiras da Bosch, mas tem e são de boa qualidade. Essa de duas portas, 680 da Consum, 330 litros. Essa com o design mais antigo, está em ótimo estado, 620. Tem garantia gente, todas elas tem garantia, tá? Vou mostrar essa grandona aqui, ó. Ela tá com alguns defeitoszinhos aqui na porta, algumas marcas de uso ou de transporte. 1680. Outra small tech de 4 bocas, por 285, só que esse aqui, é para ser usado com gás de rua. Tem uma observação aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. 35 reais gente, não deu pra ver muito bem, mas é 35 35 reais também, essas três telas aqui ó, é da mesma artista R$ 8 essa tela aqui, tem um quadro gigante aqui atrás, bonito ó, quadro de um carro, um Bugatti R$ 8 essa tela, esse quadro R$ 8 essa tela, esse quadro gigante, esse quadro gigante, esse quadro gigante, esse quadro gigante Porto Ferreira, Porcilana, Porto Ferreira, essa outra peça aqui Porcilana, São Paulo, qual que é o preço? R$ 10 Porcilana, Porto Ferreira R$ 20,00 gente Peça, dá pra ver que é uma peça antiga, essa travessona aqui Porcilana, Calorama, anos 80 R$ 65,00 a peça, peça vintage Tem muitas peças vintage, né, nesses bazares pessoal Quando você pega a peça na mão, você já percebe que ela tem uma característica antiga R$ 10,00 essa peça aqui Renda, só tigelona, R$ 10,00 R$ 29,00 R$ 30,00 R$ 18,00 R$ 25,00 R$ 29,00 R$ 25,00 E aí Olha esse conjuntinho aqui da Porcelana Schmidt, pessoal. Pratinho de sobremesa, mais um pire de chá, mais a canequinha, R$50,00. R$50,00 e te falar, hein? Tá muito nova, tá muito nova. Tem duas peças aqui, ó, disponíveis. Linha bola de ouro, R$50,00. Tá no precinho, hein? Parece uma mini petisqueira, mas é um artigo de decoração. E é uma peça importada de Paris, gente. Tá aí, ó. R$10,00. São peças... Esse pote aqui, gente, lindo, lindo, lindo. R$65,00. E você pode pôr como uma decoração ou pôr alguma coisa aqui dentro, de fato. Ele está por R$65,00. Tá instalado de novo. Tem um bule aqui que eu achei ele demais também. É um bule liso da Porcelana São Paulo. R$45,00. R$45,00 esse bule aqui, gente. Tá lindão, hein? Tá lindão, hein? Tá lindão esse aqui. Tá no precinho também. Tem umas taças aqui em cima também que eu vou te falar, hein? Tá no precinho. Muito bom. Ó, são taças novas. R$15,00, R$10,00, R$15,00, R$10,00. São taças novas. Lindas. R$15,00 pires de chá com a canequinha, mantegueira, R$30,00, mantegueira. R$25,00 essa peça aqui. R$20,00. Interessante. Mantegueira, R$50,00. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like no vídeo. Inscreva-se no canal. E se puder, compartilha o vídeo com os amigos.